Oi gente, que é a Bíblia, você não entendia mais um vídeo, bom galera, eu tô aqui no HiPixel pra agarrar vocês uma partidinha de survival games e dessa vez eu tô aqui com o Totalzinho Fala galera, Total aqui Fala galera, Total aqui Cala a boca, cala a boca Deixa meu bordão, deixa meu bordão Mas beleza galera, hoje a gente veio aqui pra dar uma mitadinha né, porque faz tempo que eu não jogo survival games nem o Totalzinho, quer dizer, eu faz pouco tempo Galera, meu primeiro vídeo foi de survival games O meu também, velho Caraca, mano, e foi aqui pior, foi aqui, tá ligado Então beleza galera, a gente vai entrar em uma partida e a gente já volta Beleza galera, entramos aqui em uma partida e Totalzinho, quero você, meu Deus do céu, cadê você, Totalzinho? Eu estou, deixa eu ver, deixa eu procurar você Meu Deus, meu Deus Caraca, você tá do meu lado, velho, você é cego Eu procuro todo mundo mesmo pra visão que ele tá, é incrível isso, né, beleza Ah, não peguei nada, não peguei nada, Totalzinho, corre Eu peguei uma espada, eu peguei uma espada Corre Total, corre Total Mata esse cara aqui Você tá me batando, você tá ligado, né Mata, mata, mata essa menina, mata essa menina Mata todo mundo, pega os itens Mata, 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 mata Sai daí, Bibi Tô pegando os itens aqui, parça Nossa, que boa bruxão, velho Total, corre, velho, você tá ligado Nossa, essa menina tá muito OP Corre, corre, corre Caraca, velho, a menina tá andando que nem The Flash aqui, né, velho Velho, ela tá, tipo, muito OP Essa menina aqui? É Vem, 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 pega Ela tá com isso Ela acha que poção de bagulho regenera a vida? Não sei, né, porque ela tá tomando Eu também não sabia Nossa, que burro, o cara caiu Quase que eu caí também Tem um baú aqui embaixo Total, vem cá, velho, me ajuda, me ajuda Me ajuda, me ajuda, me ajuda Total, pelo amor de Deus Meu Deus Nossa, ela tá com dois corações Dois corações Ela tá com cinco Vai Cinco, dois corações Três, três Capaz da moeda de vida De avar Moeda de vida Na moral, Bibi Não sabia que a moeda de vida Matei GG Nossa, moleque Agora você me dá os itens, né, parça Óbvio, né, parça Ó, eu te dou Aqui Pera, espadinha de pedra Hum, toma Beleza, nossa Nem uma espadinha de pedra pra me dar Suave, suave Não tem uma armadurinha Muito Isso daqui eu já tinha, meu amigo Isso daqui é exatamente Da botinha Da botinha Ai Você é louco, velho O cara que Tá chegando o cara Pera, 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 pera Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa A PPK Boa Calma, calma Passa as coisas Passa as coisas Passa, passa Passa tudo, passa tudo Tem mais nada não Toma, toma Toma Boa, boa, boa Só tem isso aí Ah, legal Pera, acho que Será, pera aí Deixa eu tentar jogar a flecha Posição horizontal Vamos achar a barra Vem aqui, vem Meu Deus Vamos descer aqui pra baixo Tudo bem Vamos lá Aqui será que tem alguma coisa? Nossa Caraca Meu Deus Saiu da tumba Meu Deus Bibi, ajuda Vem cá S Vai, comba, comba Sete Três Três Meu Deus Irmão Não, não morreu não Matei Não acredito Não acredito total Sem aceitar a flecha de mim Você tá tão ferrado Mano Corre atrás Corre atrás Só corre atrás Corre parça Corre parça Nunca mais Não deixa fugir Corre atrás Se ele conseguir fugir Ele é lixo Quer dizer, a gente é lixo No caso Pera total Pera total Totalzinho Ah não Ele tá com seis de vida já Total Ele tá recuperando a life, velho Ele, ele, ele Enrascada Emboscada, emboscada, emboscada Emboscada, emboscada Matei Nossa, ZZ ZZ Total, cadê você? Nossa, velho O que aconteceu? Aconteceu um problema Você caiu do servidor? Não Não caí Mas tô aqui Eu não caí Mas tô aqui Boa, total Cerdinho, parça Ah, nem Olha eu, Foeiro Tá Foeiro, não Peitoral e capacete Tá bom Vamos Total, total Tem presentinho Oi Isso aqui é um bom presente Isso aqui é um bom presente Boa Só isso aqui é um bom presente Tá bom Obrigado Nossa, velho Eu dou uns presentes pra ele Ele reclama Tudo bem Não, tudo bem Não, não estou reclamando Não, suave Da próxima eu não dou E eu só falei Tem um baú ali Tem um baú ali Tem um baú aqui Where is the bad chest? Nossa, sou muito em inglês, velho Sou muito inglística Vai, total Boosh Ah, não deu Ai meu Boosh Ah, vou dar um bucho na sua cara Ó, presente aqui Vamos comer o meu aniversário Aqui ó, vai Três, dois, um Parabéns pra você Nessa data querida E eu comi o bolo já E eu comi o bolo já Antes do parabéns Caraca, você é muito Tangue live, velho Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem A gente vai Oi Pra só olhar os caras Pra só olhar os caras, né Pode olhar os caras Os caras, véi Total, então ó Boa, Bibi Parabéns Tacou, tacou o bagulho Tá, suave Tranquilo Sobe aqui, parças Parças, eu subo onde eu quiser Tá bom? Nossa, velho Galera, vocês estão vendo, né Como a Bibi me ama Meu Deus Tem dois modos de cantar essa música Sabia? Sabe qual o segundo modo? Não quero saber Modo cabra Cala a boca Na minha formatura eu cantei assim Porque eu tava nervosa Eu comecei a tremer E cantei assim É sério Tô falando sério Olha o first thing aqui Pera aí Pera aí, mano Você morreu, eu juro que Olha o first Olha o first 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 Oh, meu Deus Eu não vou morrer, véi Calma, calma Total Foge, foge Porque você é lixo Não, eu morri Deixa o cara com um coração Você é muito lixo, véi Na moral Muito, muito, muito lixo Cala a boca Caraca, Total Não acredito que você morreu Você tá me vendo? Não, não tô vendo você Não vendo você, não Não estou te vendo Que burda Zero pra eles Caraca Eu quero dizer que você vai Spawnar umas vezes Vai lá ver se tem alguma coisa boa Pera aí Eu quero descer lá Não, mas no fist é melhor, parça Vai pro fist Ó, vou vomitar, vomitar, vomitar Chamito Ah, não Não foi eu chamitei Não chamitei Ah, droga, velho Eu consegui Caraca, quanto, quanto it Quanto it Esse cara pegou tudo do fist Ah, é, beleza Ok Eu precisava pegar esses itens aqui Total Eu precisava E eu peguei os itens que o Total deixou O cara falou assim O cara falou assim Total, craft your hair jetting banner Forte In a night A da 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 Tem de tudo Quê? Nada não Gente, o Total é uma pessoa assim Que é meio complicado de entender O cara falou que tava de time E eu vou ser banido Porque não pode time Nesse mapa Na moral? Aham E como que eu ia saber Que é de solo Esse mapa? Ué Vos que vale time, parça Ah, vem Vem, deve ser uma criança Ah, mano Que tristeza, velho Mano, sai de time Foda-se Oh Eu tô com Oh Oh Vai pro fist E vai encantar Você tem level? Eu tô Eu, claro, né, parça Então vem pra cá, né Não, eu vou ruxar mesmo Nossa Você é malandrona, então? Não Malandrona não Eu sou menina Malandrona Menininha Não tenho pipi Ah, tá Desculpa Tá bom? Só pra deixar claro Desculpa Total Me guia Me guia Total Tá, deixa eu te guiar Ó Você vai Ó Seguindo nesse oceano aí, ó Na moral Você segue reto Vai tudo reto Que você vai achar ele Ah, sério? Deve ser por isso Que eu tô com uma bússola Na mão Pra eu ir pra esse lado, né Ai, que burro Eu não vou Total Você é muito lixo, velho Ó Ele tá aqui Você faz o seguinte Ó, você sobe lá em cima E pula Sabe? Aí Na moral Subir Subir lá em cima Ou lá embaixo Assim? Você entendeu Começou a perder Afinal Ah, na moral Tchau, velho Não, realmente Eu não tinha Cala a boca, velho Meu Deus Tá bom Tá bom Não vou falar mais nada Tá, tchau Tchau, galera Eu tô saindo o vídeo Porque ela não deixa Eu ser feliz Ó o Wolf aí Ó o Wolf Grande Wolf Calma, calma, amigo Calma, amigo Agora morre aí pra esse cara Vou morrer Calma aí, parceiro Calma aí, ô Ô Calma aí, Pereira Funk Ah, você tá de brincadeira Que você me botou Blindness, né Vou botar em você também, parceiro Você que errou Tô invisível? Não Ah, invisível por alguns segundos Que lixo, velho Eu estou te vendo ainda Ah Na moral Tá bom, amigo Morre Ai, não atacou Não atacou Luta de poção Vai logo Ah, não, vou, vou Nossa, só com Total Ah, não, véi Tchau Ah, véi Ah, não, sai de brincadeira Ah, ele tá me batendo com a vara ainda Pra tirar uma onda Minha cara Ele tá Caraca, que cara Filho da mãe Ele tá tirando onda com a minha cara, total Você deixa isso? Ah, não deixa Pode matar Eu deixo Não deixa a Bibi ganha Nossa, nossa, nossa Ai, dois corações Vai morrer Vou nada Vai morrer Eu vou nada Ela vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Meu cara tá atacando mais rápido que Jeová, véi É esse Silence aí, parça Quê? Silence Zaris? Silence Sei lá É o que fala, eu não sei O que você tá falando? É um husky É um husky Total Acho que não Nossa, quase com a senhora na bunda dele Nossa, ele é muito burro, velho Eu tava com pouquíssimo coração Ele não É que ele não quer ganhar agora, entendeu? É que isso é muito easy Aí ele fala Ah, melhor não Deixa quieto Vamos brincar com ela um pouco Entendeu? Na moral Você acha que ele falou isso mesmo? Ah, com certeza Porque isso é muito easy Sabe, tipo Aí, ó Tá vendo? Ele nem quer atacar você Ah, droga, velho O arco dele tira muita vida Na moral É impossível o arco dele Deixa ele gastar as flechinhas comigo, né? Power 2 Não, 1 Acho que 2 dá mais dano ainda Vamos play Caraca, certeza que é power 2 Não é possível Tá mais forte que tudo Caraca, ele tá com o peitoral Ele tá com tudo Nossa Boa, Bibi Parabéns Total craft First place, total craft? Como assim, velho? Eu ganhei O quê? Os dois se mataram ao mesmo tempo? Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Ei, galera Fiz nada, moleque Você tá de brincadeira, velho Ganhei Não Eu ganhei, mano Não fiz nada Eu sou muito foda Não, você é hack Você é hack Eu sou mito Eu não fiz nada, velho Não, você ganhou Você ganhou, velho Como assim? Não, pera aí Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like, seu favorito Se inscreva no canal Se inscreva no canal do total Que vai estar na descrição Me siga no Twitter, Instagram Tá tudo na descrição Tudozinho, tudozinho, tudozinho E é isso aí Um beijinho pra vocês e Falou! Tchau! Tchau! Tchau!